e saudações amigos com vocês cristiano para o canal russi ficando o canal do camarada comissário lembrando que os nossos vídeos o nosso conteúdo também está no canal do telegram cristiano grado cristiano grado com cá vai ficar o link para vocês na descrição deste vídeo vamos amigos hoje eu quero tratar de um vídeo um vídeo que foi enviado por um dos nossos leitores expressar para vocês a minha reação a um vídeo feito pela gabriela prioli a gabriela prioli que é professora de direito é jurista jornalista uma pessoa notável formadora de opiniões e que tem inclusive um canal no youtube com mais de 215 mil inscritos ela fez um vídeo sobre o conflito agora entre a rússia ea ucrânia que infelizmente é notável pela sua extrema superficialidade e conhecendo claro trabalho da gabriela prioli eu acompanho o perfil dela inclusive no instagram e ela foi por exemplo a rússia e ficou impressionada lá que não tinha nada sobre o trotsky nos museus quer dizer como se hoje o trotsky tivesse alguma relevância para o povo russo para a própria evolução russa trotsky que dedicou praticamente toda a sua carreira a atacar as conquistas da união soviética atacar o sistema soviético e a tentar formar um movimento internacional de oposição a esse sistema que apresentou por muito tempo a única alternativa ao capitalismo não se apresentou como apresenta ainda quando estudamos o passado soviético agora vamos ao conteúdo do vídeo ela que também é jornalista da cnn esse é o nome do vídeo dela que a rússia quer na ucrânia eu assisti a esse vídeo do início ao fim e posso dizer o seguinte que é um vídeo que deixa para você a impressão de que na realidade se trata ela basicamente pratica um reducionismo limitando esse conflito entre a rússia a ucrânia a uma espécie de saudosismo de alguém que quer a que é saudosista do fim da união soviética que por isso essa pessoa seria reacionária seria a nacionalista e que isso levou a um conflito com a ucrânia e ao mesmo tempo isso acabou se estendendo até os estados unidos quer dizer uma uma um reducionismo eu diria que bastante grotesco extrema superficialidade não tira o mérito dela enquanto o professor enquanto jornalista e nem como jurista todavia enquanto jurista a gabriela prioli infelizmente esqueceu de mencionar dois fatos importantíssimos para tratar dessa questão que se deram ainda no ano de 2014 quais foram esses fatos a primeira foi um referendo da crimeia referendo da crimeia foi legitimado pela maioria dos habitantes da península eles votaram para que a crimeia voltasse a fazer parte da federação russa isso aí não é a proposta uma criação do putin essa reivindicação de que na crimeia faz parte da rússia uma reivindicação que vem desde os anos 90 ainda nos anos 90 houve grandes manifestações na cidade de sevastopol em sinferópol em outras cidades grandes da crimeia nas quais a população protestava contra ieltsin na população que na época eram formalmente cidadãos da ucrânia mas em sua consciência sua conformação psíquica eram cidadãos que se consideravam russos eles protestavam contra ieltsin porque ele deixou os cidadãos da crimeia de fora da federação russa aliás é muito interessante você estudar o fim da união soviética porque você passa a entender como o fim da união soviética alguns autores chegam a colocar que de certa maneira vitimou muito mais os russos do que por exemplo a invasão nazista para que vocês possam entender quando os nazistas invadiram a união soviética no curso de quatro anos a união soviética perdeu cerca de 30 milhões de pessoas lembrando aqui que estou falando de russos de ucranianos de bielorussos já quando acabou a união soviética em 1990 em apenas um ano apenas um ano o mais de 25 milhões de russos que estavam em repúblicas da ásia central na ucrânia nos países bálticos ficaram literalmente sem uma pátria em países como por exemplo os países bálticos até hoje um russo é considerado um cidadão de segunda categoria eu não sei se a gabriela prioli é ciente desses fatos mas lá os russos na estônia por exemplo lembrando que os russos moram em território estoniano há mais de 500 anos hoje não tem a cidadania da estônia que às vezes não podem votar não podem exercer serviços públicos aqui se você quer fazer alguma coisa no brasil que é mudar de vida você pode fazer um concurso público um russo na estônia não ele tem que passar por uma prova uma prova que vai dar a ele o direito de pode dar a ele o direito de obter a cidadania e que nessa prova sempre tem uma pergunta lá o que foi que aconteceu em 1939 em 1939 como o meu manual de história da união soviética muito bem coloca houve um plebiscito um plebiscito no qual os trabalhadores votaram pela inclusão do país na união das repúblicas socialistas soviéticas quer dizer de forma democrática hoje o governo da estônia e assim como os governos da letônia e da lituânia vão dizer para você exatamente contrário foi na realidade uma ocupação quer dizer só vale quando é para negar a união soviética quando você tem historiadores quando você tem documentos que mostram eleições que incluíram aqueles países na união soviética então isso aí não é válido vejam só que dupla bandeira eles adotam para esse tipo de questão então isso aí é algo que ela deixa de fora vamos dar uma olhada rápida no vídeo dela eu selecionar alguns trechos e comentar essas questões da rússia na sua região e no mundo inteiro existem diversos motivos para isso ele não aceita a perda de poder do país dele que já foi um dos mais importantes do mundo e hoje se encontra em relativa decadência ele sente que aqueles países que hoje fazem fronteira com a rússia mas antes eram parte da união soviética na verdade nunca deviam ter se separado porque de uma forma ou de outra eles pertenceriam a rússia a turma do putin sempre se refere ao passado glorioso da rússia antiga buscam reviver esse momento em oposição à decadência as dificuldades que eles quem é a turma do putin aqui ela utiliza um termo muito vago a turma do putin sente saudades da união soviética de onde que a gabriela prioli tirou isso quem seria essa toma do ponto será que ela pode nos dar nomes de quem seriam esses saudosistas da união soviética porque um dos apoiadores do putin por exemplo é o anatoly chubais anatoly chubais que a proposta quando esteve no todo o méxico inclusive visitou o tom do trotsky e se considera um trotskista um dos mais famosos oligarcas russos dono do setor de nanotecnologia a rússia muito avançada no que diz respeito a essa área de nanotecnologia lá na rússia tem próteses para pessoas que por exemplo perderam o braço avançadíssimas são utilizadas hoje é claro que isso não é algo acessível a qualquer pessoa mas ela é muito avançada nessa área coisa que dificilmente é publicada no ocidente o anatoly chubais ele tem várias entrevistas nos anos 90 falando contra a união soviética ele foi a propósito um dos arquitetos das privatizações foi exatamente o anatoly chubais que não apenas foi o arquiteto das privatizações como propôs pagar professores com garrafas de vodka nos anos 90 então quer dizer este é o homem que segundo a gabriela prioli é um saudosista da união soviética vocês podem consultar materiais sobre anatoly chubais e vocês vão ver que a única coisa que você pode dizer que ele não é é comunista e pró-soviético quem mais seriam esses membros da turma do putin talvez a gabriele prioli esteja se referindo ao dmitry medvedev dmitry medvedev medvedev agora falando com jornalista ocidental o dmitry medvedev que foi presidente da rússia também foi primeiro-ministro da rússia e que sempre deixou bem clara a sua postura antissoviética dmitry medvedev não tem absolutamente nada de pró-soviético na realidade todo o círculo dirigente da rússia hoje não tem nada de pró-soviético nem mesmo no campo das artes no campo das artes por exemplo se você assistir a filmes russos talvez a gabriela prioli tenha ouvido falar de um filme chamado trotsky um filme que foi inclusive exibido no ocidente pela netflix o trotsky é um filme que distorce completamente a história da revolução russa apresentando a revolução de outubro de 1917 como tendo sido um golpe de estado patrocinado por judeus ricos do ocidente como agente parvos e essa narrativa aliás foi totalmente desconstruída pelo clima jucco que não só é um historiador que foi o meu professor na rússia não só de história como também de esgrima o que que tá mostrando o outro lado a porque eu coloquei dessa vez a espada do lado de lá dessa vez eu que fiquei perdido que e foi também inclusive o professor de esgrima em são petresburgo ele se constrói completamente esse filme e desmistifica destrói esse mito de que a revolução russa é uma criação de judeus ricos como hoje parte do grupo dirigente inclusive ligado ao presidente Vladimir Putin tenta emplacar então essa narrativa dela é uma narrativa muito fácil de ser desconstruída porque ela sequer se sustenta você não encontra a sustentação com esse tipo de argumento isso é um argumento que inclusive aparece em um vídeo do do morgan freeman quando ele diz que o que o putin está tentando recriar a união soviética aliás é a narrativa favorita dos liberais russos agora por que porque muita coisa que funcionava na união soviética hoje a própria burguesia russa o próprio círculo de poder russo está vendo que era melhor isso não quer dizer que eles queiram socializar os meios de produção que eles queiram enfim a transformar o país novamente em um estado socialista não eles estão vendo que algumas coisas como por exemplo estímulo à maternidade que tinha na época da união soviética hoje tem na rússia uma mãe ela recebe dinheiro do estado recebe um prêmio do estado caso ela tenha um filho na rússia existe uma coisa chamada noga de tênia simia ou seja uma família com muitos filhos se uma mulher tem mais de cinco filhos então os filhos dela passam a ter determinados privilégios por exemplo entram gratuitamente museus tem determinados privilégios na educação se eles tiram boas notas na escola eles têm preferência para determinados empregos como forma de compensar aquela mãe que teve tantos filhos coisa que aliás a gente não vê mais no ocidente a rússia tem essa política e mesmo sendo um país capitalista hoje ela adota isso hoje há inclusive discussões sobre a possível criação de um capital paterno quer dizer hoje eles dão dinheiro para uma mãe que gera um filho estão pensando também dar dinheiro para um pai que gera um filho caso se trate de uma família claro estável não é o sujeito sair por aí fazendo dez filhos com dez mulheres diferentes que ele vai ganhar dinheiro do estado por isso o estado russo não estimula esse tipo de coisa então vamos ver o que mais ela diz e se passam agora essa nostalgia é uma forma de nacionalismo e de reacionalismo eles querem voltar a ser tão poderosos quanto foram no passado a gente também já conhece já falou sobre essa história esse discurso essa liderança russa também acredita que o acordo ali de zonas de influência na europa não está sendo seguido isso porque depois da queda da união soviética a otan liderada pelos estados unidos vem incluindo alguns desses países que antes eram de influência russa como a estônia letônia e a noruega para o lado deles ou seja para a rússia os estados unidos estão a noruega não era um estado de influência russa aliás a noruega ela não é parte da união europeia não fazer a parte do pacto de varsovia muito menos do bloco socialista não sei de onde ela tirou isso mas vamos lá saindo do quadrado deles entrando na casa dos outros mexendo nas gavetas da rússia o putin também não tem uma situação fácil dentro de casa ele foi eleito mas foi eleito em eleições que há muito tempo não são considerados livres se um dia o putin já foi quase quem não considera livros é que tá a pergunta se essas eleições não são consideradas livre seria muito interessante que a gabriela prioli ela pelo menos apresentassem que estados não consideram essas eleições como livres o que nós sabemos que existe uma grande rivalidade política entre a rússia e os países da otan isso é algo que ela acabou de reconhecer em sua fala inclusive colocando até a noruega na esfera na esfera soviética mas enfim quem não considera essas eleições livres isso aqui é o ponto mais importante será que a gabriela prioli ela acredita piamente que existe algum país no qual a por exemplo um lixeiro um gari poderia ser eleito presidente o filho de um cozinheiro poder por exemplo poderia ser eleito presidente não sei se a gabriela prioli tem alguma ciência disso mas o vladimir putin presidente da federação russa é filho de um cozinheiro a verdade que não era qualquer cozinheiro era o cozinheiro de stalin melhor dizendo não é não é filho é neto de um porque o pai dele é um veterano da segunda guerra mundial que combateu no banco do nevar os locais mais sangrentos da luta pela defesa de leningrado então a outra coisa ela fala tanto em legitimidade eleitoral será que gabriela prioli poderia estar para mim pelo menos um presidente americano que não fosse um milionário porque todos os presidentes americanos se você abrir uma consulta de um filho de gerald kennedy a outra wilson qualquer presidente americano bill clinton todos eles são milionários quer dizer homens são muito dinheiro de ter um poder econômico e passa a deter também um poder político e onde é que está legitimidade nisso aí outra coisa eleição somente com dois partidos você tem republicanos e democratas você não tem comunistas você não tem a enfim candidatos de outras vertentes políticas muitas vezes no máximo eles chegam a ficar famosos que anunciam a candidatura e pronto desaparece essa é a democracia essa é a legitimidade das eleições dos estados unidos então a ela critica as eleições do putin e aqui claro eu coloco a minha opinião também nenhuma eleição em país nenhum capitalista ela é uma eleição legítima mas enfim são eleições que acontecem e que curiosamente mas só vemos elas sem contestadas quando se dão na rússia vamos ver o que mais ela diz o que mais uma unanimidade hoje existe uma oposição interna ao presidente mesmo que muito perseguida o seu principal opositor político o alexei navalny ele porque que ela acha que o navalny seja o principal opositor político do vladimir putin de onde que a gabriela prioli tirou isso a rússia tem diversos candidatos em suas eleições nas últimas eleições aliás tinha uma candidata que apresentava uma proposta muito parecida com essa do alexei navalny que foi a senha sabchak agora qual foi o percentual que ela recebeu de votos durante essas eleições menos de três por cento menos de três por cento por exemplo percentual muito baixo aqui no ocidente inclusive chegaram a globo né chegou a colocar a única candidata mulher da rússia não é como se fosse algo grandioso de fato a rússia tem mulheres que são muito competentes na polícia na política como é o caso por exemplo da veranica krasenikova que na minha opinião podem anotar aí eu acredito que será a próxima presidente da rússia e o programa da krasenikova que era um programa muito parecido com a do alexei navalny assim como os discursos ela também recebeu uma votação baixíssima a própria krasenikova que a propósito que certa vez se referiu ao povo russo como sendo lixo genético genetística atreve porque pra ela assim como aliás para a maioria dos liberais russos os verdadeiros russos eram aqueles aristocratas que viviam puxando o saco do tzar e que uma vez que esses aristocratas foram para o ocidente nome e assim como outros nomes também na chamada inteligência nomes como por exemplo josef brotsky já bem depois da revolução na cabeça dessas pessoas esses são os verdadeiros russos de sangue azul na eo restante ficou ao país para construir a união soviética não passam de lixo genético e ainda tem muita gente que se pergunta porque que na rússia tanta gente gosta dos comunistas e tanta gente odeia os liberais seja esses liberais direita ou de esquerda vamos ver o que mais há mais um detalhe qual foi o segundo colocado nas eleições da rússia foi um candidato comunista diretor de um de uma fazenda coletiva um safros chamado linha o candidato pavel grudinian pavel grudinian que eu a propósito conheci pessoalmente na estação de trens de são petresburgo chegou à cidade de sapsan trem bala russos e ele foi o segundo colocado nessas eleições infelizmente ele sofreu uma série de processos foi acusado de ter contas no exterior uma série de coisas uma série de acusações absurdas e não poderá concorrer nas próximas eleições partido comunista da federação russi sempre ficou em segundo lugar então por que que ela tá falando aqui do navale será que ela sabe que é um navale será que a gabriela prioli tem consciência de que este mesmo ali que sem navale tão queridinho pela imprensa ocidental é um homem que já chegou a comparar imigrantes a baratas e ainda mostrar uma arma dizendo que era necessário acabar com eles deixando isso a entender na própria entrevista do navale nem a bbc ele que podia ter tido ali a chance de fazer um mea culpa de dizer que foi um erro uma coisa que deixou subir a cabeça e explicar algum caso específico simplesmente diz que não pensa diferente daquele vídeo que ele fez ainda em 2008 ali que sei na vai me que a propósito era um dos participantes da chamada marcha russa que reuniu um grande número de outras nacionalistas e até mesmo de elementos neonazistas esse é o homem que hoje aparece na mídia ocidental nos jornais ocidentais como se fosse alguma espécie de esperança de alternativa ou de opositor de vladimir putin esse é na realidade um homem que sempre a fez o jogo do ocidente que por isso hoje é visto na mídia ocidental como sendo uma espécie de coitadinho uma espécie de vítima de putin vamos lá está preso hoje num campo de trabalhos forçados não está preso no campo de trabalhos forçados o que acontece é que na rússia assim como no brasil existe uma coisa chamada trabalho de presos ou seja o preso tem que trabalhar e acreditem eu que já esteve em uma prisão russa posso dizer para vocês que é muito melhor você ter um trabalho na prisão fazendo com que o tempo passe muito mais rápido e as pessoas têm uma ocupação do que você ficar sem o que fazer enfim nada melhor para unir um país em torno da sua liderança do que arranjar um inimigo externo esse é o contexto bem isso aí que ela falou é uma prática recorrente em praticamente todos os estados os ocidentais por exemplo não os estados unidos existe uma coisa chamada terrorista doméstico o terrorista doméstico é o que exatamente o próprio nome já diz na prática aquelas pessoas que invadiram o congresso pessoas que não estavam armadas que enfim embora eu não concorde com isso mas que não viam legitimidade nas eleições dos estados unidos da américa aquelas pessoas ali foram chamadas de terroristas domésticas pessoas que foram ao prédio do governo pessoas contestaram a legitimidade das suas eleições foram tratados como terroristas então essa ideia de inimigo externo ela infelizmente existe praticamente todos os países e não poderia ser claro também diferente na rússia simplificado só pra gente se situar no que está acontecendo agora porque enfim tem bastante gente apreensiva e quando a gente vê esse monte de notícias a gente fica apreensivo aqui também embora nós tenhamos muitos assuntos internos para se preocupar aqui no Brasil né a rússia já vem fazendo esses movimentos de tentar abocanhar pedacinhos há alguns anos e vem conseguindo invadiu a georgia um país ali pertinho dela invadiu a crimeia que é um pedaço da Ucrânia enfim vem dando seus pulos e até bom aqui ela novamente falta com a verdade infelizmente fica mais uma vez prisioneira de sua própria superficialidade eu gostaria que a gabriela que a gabriela que a gabriela prioli que na realidade é muito mais fácil alguém que acompanha né o canal dela vir aqui dizer isso que eu tenho certeza absoluta de que não vai aparecer aqui no meu canal comentários da gabriela prioli eu gostaria que ela me dissesse né quantos pedaços de repúblicas soviéticas a rússia que a rússia pegou nos últimos anos porque em 2008 quando a rússia atacou a geórgia e surgiram duas novas repúblicas a república da ossétia do norte a república da abe casa e essas repúblicas hoje são parte da rússia não não são parte do território são repúblicas de fato muito reconhecidas pela rússia mas não pela comunidade mas não pelo restante do mundo e a rússia atacou a geórgia atacou e depois saiu se limitou a fazer isso não foi como os americanos que passaram dezenas de anos no iraque passaram dezenas de anos na afeganistão passaram dezenas que passaram muito tempo que até hoje estão na península da coreia passaram muito tempo no vietnã e assim sucessivamente não a rússia atacou exclusivamente tropas e saiu deixou o território e agora por que que a rússia atacou a geórgia será que por causa das ambições nacionalistas reacionárias de vladimir putin não a rússia fez isso porque e havia uma parcela da população da geórgia repara que eu falei da geórgia não falei georgianos que são os ossetas do norte que são os abecásios foram atacados por tropas da geórgia tropas de artilharia quer dizer um país atacando seu próprio povo como eles pediram a ajuda da rússia isso inclusive é possível encontrar no youtube até mesmo uma senhora dizendo em um programa de tv americano como eles solicitaram a ajuda da rússia para contra a pura agressão de tropas georgianas da geórgia que na época era liderada por um presidente corrupto que depois se mandou para a ucrânia chamado saakashvili ele fugiu de seu país de avião foi para a ucrânia recebeu nacionalidade ucraniana e automaticamente tornou-se governador de adessa seria basicamente como um político corrupto por exemplo sair da bolívia via aqui para o brasil e se tornar o governador do ceará por exemplo por aí a gente vê de que tipo de país nós estamos falando quando tratamos da ucrânia então a outra coisa a união soviética era formada por 15 repúblicas todas essas 15 repúblicas hoje são repúblicas independentes belarus é um país pequeno a rússia não tentou invadir belarus a estônia é um país ainda menor de são pedresburgo até a estônia dá duas horas e meia de carro por que nós não vemos tanques russos indo em direção à estônia por que nós não vemos tanques russos indo em direção ao cazaquistão na década de 2000 uma organização conhecida como partido nacional bolchevique fundado por um escritor chamado eduard limonov foi proibida no território da federação russa e o seu líder foi preso pela acusação de tentativa de invasão do cazaquistão juntou vários jovens conheciam técnicas militares tinham armas e isso claro segunda versão oficial e queriam tomar o cazaquistão quer dizer se a rússia realmente estivesse interessada em invadir esses países ela sequer precisaria usar o seu exército porque todos os seus países têm russos lá dentro bastaria chegar à rússia e distribuir armas para essas pessoas para que elas fizessem uma revolução desse um golpe de estado alguma coisa parecida introduzir lá os seus comandos os seus espetsnazos melhor dizendo e tomar tomaria esses países países do báltico países pequenos como o belarus países como a moldávia e com a ucrânia também não seria diferente logo essa ideia de que a rússia quer abocanhar outros países é uma ideia completamente não só absurda como também ilógica está agora sem tanta resposta do resto da europa ou dos estados unidos e por que isso? porque cara ninguém quer entrar nessa guerra nessa zona ninguém quer outra guerra na europa ainda mais agora com armamentos ainda mais poderosos e bomba bom eu acho que a gabriela prioli ela conhece muito falta profundidade nela falta muita profundidade ela conhece muito pouco não só a história daqueles países da europa não sei se talvez pelo sobrenome italiano dela ela tem um sobrenome italiano mas a gente vê que ela não conhece praticamente nada sobre a história desses países vocês já pararam alguma vez para se perguntar como foi que o império britânico dominou um país do tamanho de um continente como é o caso da índia a índia é um país enorme mas foi dominada pelo império britânico por navios que chegaram e ocuparam aquilo ali tomaram controle geral a grã-bretanha ocupou completamente a índia senhores os britânicos conseguiram isso aí lançando príncipes contra príncipes rajares contra rajares e assim provocando toda uma guerra ali naquela região eles fizeram o que se apossaram de tudo 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 tomaram controle do que hoje é a índia e o paquistão como é que poucos navios chegaram aqui na américa de portugal espanha do reino unido e dominaram o continente inteiro subjugaram tribos indígenas isso aí aconteceu lançando tribos contra tribos tem uma tribo aqui que não gosta de outra tribo por causa da religião daquela tribo não é porque essa tribo é do litoral e a outra do interior por isso ou por aquilo eles lançaram essas tribos umas contra tribo contra tribo uma contra outra e foi assim que eles conseguiram tomar o controle de toda a américa agora vocês já pararam para pensar nessa mesma lógica aplicada aos territórios da antiga união soviética porque a própria strat for a strat for caso a gabriela não saiba caso vocês não saibam é um think tank um dos mais influentes do mundo e ela já fez questão de deixar bem claro você pode encontrar no youtube se você pesquisar os vídeos das palestras da strat for no qual eles dizem que eles reconhecem que é impossível para o exército americano controlar um território tão vasto quanto da rússia tem nomes como navalnem para jogar russo contra caucasiano tem gente em são petresburgo para dizer que são petresburgo na verdade seria um grande país caso se separasse da federação russa caso vocês não saibam existe um movimento separatista em são petresburgo que alguns até chamam de retardados gente que anda com a bandeira amarela com a cruz azul dizendo que são petresburgo deveria formar um país chamado íngria deveria se separar da rússia quer dizer o movimento separatista é um movimento claro que hoje é muito mais uma subcultura do que o movimento em si mas é coisa que na hora que alguém investir na hora que alguém dá dinheiro a essas pessoas na hora que alguém disser que alguém foi vítima porque defendia essas ideias eles vão ganhar as páginas dos jornais internacionais e irão interessar ao ocidente eles instigam o nacionalismo tártaro contra os russos o nacionalismo russo contra o dos tártaros e assim sucessivamente eles vão patrocinar o ocidente patrocina movimentos nacionalistas exatamente com o intuito de causar o caos na rússia instigam por exemplo o movimento chamado lgbt a excelentes reportagens de uma jornalista por sinal um pouco parecida com a gabriela prioli que é a anastasia alexieva também loirinha, branquinha só que bem mais baixinha do que a gabriela prioli uma matéria que ela fez que mostra militantes do movimento lgbt recebendo dinheiro da embaixada só me falha a memória da Holanda para promover movimentos e protestos na rússia há uma reportagem da agência de informações katyusha mostrando uma ativista russa conversando com um embaixador britânico em um festival chamado Bok-Obok lado a lado em São Petersburgo e ela pede ela trata exatamente de questões financeiras quer dizer ela russa recebendo dinheiro do reino unido para fazer protestos lgbt na Sibéria eu já mostrei esse vídeo em alguns em outros vídeos do meu canal do canal no caso do camarada comissário então quer dizer é assim que o ocidente quer dominar a rússia fazer na rússia a mesma coisa que eles fizeram na índia que eles fizeram na América que eles agora querem fazer ali no leste europeu isso não é levado em consideração com ela ela não conhece quer dizer se quer a própria história e aí tenta apresentar uma superficialidade sobre a rússia se ela tivesse um pouquinho de paciência um pouquinho de interesse em pesquisar a fundo ela teria lido essa excelente matéria aqui da jornalista de quem eu falei Anastasia Alexeva está aqui uma isso aqui é a caricatura dela isso aqui é a proposta para quem não sabe o Politexpert é um jornalista é um jornal para o qual eu escrevo sobre o pseudônimo de Barislav Gradsky sim tive essa honra de ser o único jornalista brasileiro de um jornal russo o único colunista brasileiro de um jornal russo sobre política não sendo claro o único jornalista brasileiro que trata desse assunto tem o Mauro Bede e tantos outros com profundidade no assunto até que é a Anastasia Alexeva ela tem esse canal que vocês podem visitar podem se inscrever ela se inscreve também para a Agência Federal de Notícias da Rússia a FAN a linda jornalista que conheci pessoalmente ainda em 2017 um grande número de reportagens ela já foi apresentadora também de jornais tem reportagens muito interessantes aqui na página dela ведущa Anastasia Alexeva esse aqui é o canal dela ведущa Anastasia Alexeva isso é Anastasia Alexeva e Antón Smirnoff mas na chala curatco a главных temas de выпуска bom vamos para a matéria dela Anastasia Alexeva produzia essa matéria aqui chamada ou seja a Rússia irá produzir um material de história da Ucrânia um manual de história da Ucrânia na Rússia tem duas palavras para livro uma é o Chebnik o Chebnik é o manual esse que vocês, por exemplo, tem na escola na faculdade e tem outra palavra que é книга книга é, por exemplo, um livro de literatura ou de filosofia a língua russa distingue essas duas coisas então quer dizer um manual de história da Ucrânia explicando sete anos de terror estatal matéria de 18 de janeiro produzida pela Anastasia Alexeva para facilitar a leitura para vocês eu vou colocar no em português você publicará a livro de história ucraniana explicando sete anos de terror de Estado então a Organização Não-Governamental Fundação para o Estudo dos Problemas da Democracia juntamente com a Universidade Estatal Russa para Humanidades está se preparando para publicar um livro objetivo sobre a história da Ucrânia em 2022 o anúncio foi feito pelo diretor do fundo Maksim Grigorev na abertura da exposição Violações dos Direitos Humanos na Ucrânia em 2017-20 na Casa da Sociedade Histórica Russa isso aqui é uma organização seríssima da Rússia que está tratando de violações dos direitos humanos na Ucrânia entre 2017 e 2020 exposições da República Popular de Lugansk da Ucrânia e sobre os chamados batalhões punitivos o que são esses batalhões punitivos? isso aqui são em sua maioria milícias grupos paramilitares abertamente neonazistas e ele traz uma analogia interessante ele chamou as atividades dos esquadrões da morte um análogo completo do que foi criado nos anos 60, 70 na América Latina, Argentina e Honduras a sociedade civil russa não ficará calada sobre isso não vamos tolerar o que vemos disse a figura pública as autoridades ucranianas usam grupos armados envolvidos em assassinatos extrajudiciais de dissidentes para intimar seus oponentes políticos destacou Maksim Grigorev segundo ele a liderança do país está lutando abertamente contra a igreja ortodoxa russa a disseminação da língua russa glorificação do nazismo e falsificando a história esses e outros fatos se acrescentou serão refletidos no novo livro didático aqui eu vou pular essa foto porque ela traz cenas muito posso ter o meu canal até derrubado por isso por essa cena que é mostrada mais acima a exposição é baseada nos testemunhos de moradores da Ucrânia e da Rússia que sofreram com o regime ucraniano que expressaram seu desacordo com a política das autoridades locais assim os estandes contam sobre as histórias dos jornalistas Soléz Buzina Sergei Yudaev Ruslan Kotsaba refugiado Alegu Muzica e outros contém a avaliação de advogados e especialistas isso aqui é um assunto seríssimo que eu recomendo a vocês quer dizer a leitura sobre o ponto de vista dos direitos humanos sobre o que está acontecendo hoje na Ucrânia que é algo seríssimo bom senhores esse aqui eu não vou nem aumentar porque depois ele dá problema para o meu canal artigo repetindo da Anastasia Alexeva está aqui a imagem dela como apresentadora de jornal uma matéria muito interessante Anastasia Alexeva que também trouxe ela me mostrou essa matéria que ela também produziu vou colocar em português aqui para vocês eu acho que isso aqui não tem como colocar mas isso aqui é o seguinte isso aqui é a opinião do Piotr Taladzko que é o diretor do Instituto de Arqueologia da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia quer dizer isso aqui não é qualquer um que está dizendo a Ucrânia como formação estatal e étnica formou-se na época soviética os cientistas não tem como um cientista como um pesquisador estudar a história da Ucrânia em separado da história da Rússia deste modo nós não temos a possibilidade de desenvolver projetos em comuns em realizar conferências isso porque hoje há, claro uma série de sanções contra a Rússia e isso diz respeito inclusive às sanções no meio científico a situação fica ainda mais difícil em razão do artigo 25 da lei ucraniana sobre a garantia do funcionamento da língua ucraniana como língua estatal que declara que jornais e revistas devem ser lançadas na língua ucraniana em pelo menos metade de suas tiragens na hora certa a língua russa será proibida também nas publicações científicas aqui nós temos uma loucura total Piotr Tolotsko isso aqui é uma proposta um sobrenome ucraniano diretor emérito do Instituto de Arqueologia da Academia Nacional de Ciências da Ucrania Piotr Tolotsko está aqui a entrevista que foi produzida a propósito pela Anastasia Alexeva essa aqui é a matéria completa vocês podem ver também produzida pela Anastasia Alexeva reparem que ela teve um grande número de visualizações que especialmente nós considerando que não é um vídeo mas um artigo então isso aqui que a Gabriela Prioli coloca no canal dela infelizmente é uma grande superficialidade o que eu posso recomendar não apenas para ela para ela entre aspas porque eu já disse aqui mais oportunidade eu acho que com certeza isso aqui não chega até ela é essa obra do Stanislav Buschok chamada Eu Jevra Maidan Imini Sipana Bandeira uma obra que está disponível em língua inglesa eu já mostrei para vocês o original em russo eu não tenho fisicamente aqui no momento mas já mostrei em outros vídeos até aqui a obra de 224 páginas escrita pelo psicólogo Stanislav Buschok na qual ele vai tratar de temas muito delicados referentes ao ano de 2014 coisa que nós não vemos ser abordado no vídeo da Gabriela Prioli ele vai falar de como nos anos 90 se constituiu o Partido Social Nacionalista da Ucrânia um dos partidos que liderou o golpe de 2014 de 2013 conhecido como Jevra Maidan racismo radical eurointegração somente para brancos como o Partido Social Nacionalista da Ucrânia se transformou num partido chamado Svaboda russofobia solução final para a questão russa o mito da língua o mito da guerra antissemitismo mito de gênero dentre várias outras questões agora claro para isso você precisa somente ler infelizmente o grande problema da maioria desses intelectuais ocidentais que querem se aventurar falando da Ucrânia é que normalmente eles apresentam esse tipo de vídeo esse tipo de trabalho superficial quase sempre limitado a um ctrl c ctrl v da mídia britânica eu não estou dizendo que são todos os jornalistas que agem dessa forma você tem jornalistas por exemplo como o Anatabrian que tem inclusive um blog no qual ele esclarece muito bem essa questão você tem o meu canal que está sempre trazendo fatos novos para você você tem o canal do Eduardo Lima o anti-imperialismo Eduardo Lima que vem há muito tempo acompanhando os fatos na Ucrânia o canal do Eduardo Lima lá do Lima, que inclusive já trouxe até mesmo entrevistas com brasileiros que participaram dos combates no leste da Ucrânia. Então, informem-se, sejam sempre críticos e caso alguém acompanhe o canal dela, por favor, passe. Você não precisa nem mostrar o meu vídeo. Basta você apresentar para ela essa matéria que eu mostrei para vocês da Anastasia Alexeva uma loirinha que está muito mais por dentro do assunto do que ela e essa obra excelente do Stanislav Boschok que pode ser encontrada em PDF baixada e lida. Então, vou concluir esse vídeo com essa obra aqui para vocês. Obrigado pela atenção. Continuem com o nosso canal.